Quando nós estávamos em algum debate, ele soltava essa frase Posso não concordar, mas eu vou lutar até o fim dos tempos para que você possa discordar de mim Ele era invencível naquilo que ele considerava como algo que valia a pena brigar O porquê pelo qual havia necessidade e era importante brigar Aquela pessoa sempre pronta a nos fazer pensar a dizer que o mundo podia ser diferente e que ele iria ser diferente Ele acreditava muito que a gente vai dar certo que a gente vai sair do fundo do poço um dia e que as coisas vão melhorar para nós Ele era muito otimista nesse sentido Ele quis fazer a diferença e fez muito bem Eu lembro que um amigo nosso falou assim Não chore porque ele não está Se alegre porque ele esteve O projeto de lei 399 de 2015 que traz a possibilidade de cultivo e produção de remédios à base de cannabis no Brasil foi aprovado em 8 de junho de 2021 em comissão especial da Câmara dos Deputados Mas desde agosto de 2020 há uma petição com mais de 6 mil assinaturas solicitando que o projeto receba o nome de lei Elisaldo Carline Um pedido em homenagem ao homem que realmente dedicou a vida ao estudo da cannabis Um pesquisador e professor inquieto e cheio de ideias que teve sua atuação indo muito além dos laboratórios e das pesquisas envolvendo produtos naturais Em todos os lugares onde ele passou na Santa Casa, na Anvisa, na Unifesp, na escola, em Diadema Em todos os lugares que ele atuou ele deixa um exemplo um exemplo de profissional um exemplo de pessoa Era um excelente professor um excelente didata e fazia isso com uma maestria enorme O lado político do Carline era muito conhecido também O Carline tinha vinculação forte com os movimentos populares Ele, durante um certo tempo, dava aula à noite, aos sábados, para analfabetos para alfabetização de analfabetos nos subúrbios da cidade de São Paulo De modo que o Carline, além de uma atuação política era forte do ponto de vista de apoio as lideranças e as pessoas que acreditavam em que ele acreditava que pudesse ajudar o Brasil Tudo estava ligado ao trabalho e tudo do trabalho estava ligado à vida pessoal dele Na verdade, ele não se constituía em duas pessoas Ele era uma só em todos os momentos E quando ele dormia, algumas vezes, ele tinha sonhos E aí ele falava Dopamina, serotonina, acetilcolina Ele falava aquilo e as meninas não entendiam muito bem Pequenas E eu lembro que uma delas, a mais nova, tinha uma boneca que se chamava serotonina O apelido dela era acerô Mãe, oitacerô, onde você pôs acerô, acerô, acerô E a serotonina passou a ser Porque era tudo misturado E passou a ser misturado para nós também Mas vamos voltar um pouco no tempo A jornada do professor se iniciou em 1957 Quando se graduou em Medicina pela Escola Paulista de Medicina Desde seu segundo ano, Carline fez estágio no Departamento de Bioquímica e Farmacologia Onde foi orientado e teve como inspiração dois grandes professores José Ribeiro do Vale e José Leal Prado Em memorial escrito por Carline, ele declara O entusiasmo, idealismo e seriedade destes mestres foram decisivos para que decidisse seguir carreira científica Lá ele conheceu Ribeiro do Vale, que era um professor dele, de farmacologia, no curso médico Ele se aproximou e ele tinha a verdadeira veneração Porque o Ribeiro do Vale era muito parecido com ele Ou ele passou a ser parecido com o Ribeiro do Vale Em desafiar o modo de fazer ciência Em ter perguntas dentro da ciência De perguntas que normalmente não eram feitas Questionar o que os outros não estão questionando Que outros não estão questionando Esse é o bom cientista E era o que o Carline era E ele aprendeu muito com o Ribeiro do Vale Tem uma história que a minha orientadora Foi um tanto contemporânea do Carline E ele já era um assistente do Ribeiro do Vale Quando ela chegou, ela é farmacêutica A Neide E chegou lá no Ribeiro do Vale Para fazer um estágio E ela contou que o Carline Trabalhava com a maconha Então você veja, isso é na década de 50 Ele já trabalhava com isso Ele no final da década de 50 E ele já estava com isso em mente Então o Ribeiro do Vale falou para a Neide Você vai trabalhar com o Carline E aí a Neide contava para nós Era uma coisa incrível aquele Carline, viu? Porque ele sempre tinha um séquito de estudantes atrás dele Então ele tinha ela, né? E vários outros estudantes Que queriam estudar maconha E diz que ele falava assim Acho que eles vêm aqui por causa da maconha Não por minha causa Mas não é verdade, né? Tanto que tantas pessoas Que ele, que trabalharam com ele Ele formou, né? E se tornaram cientistas também E por causa dele De 1958 até 1960 O professor foi assistente voluntário de farmacologia na EPM Até que em 1960 Conquistou uma bolsa da Fundação Rockefeller No Departamento de Bioquímica da Tulane University E no Departamento de Farmacologia da EA University A gente estava nos Estados Unidos Durante o período em que ele trabalhou na Tulane University Eu tinha cinco anos, talvez E um dia ele chegou em casa Trazendo um frasco com uma lagarta Com uma taturana, como a gente chama E me apresentou o bichinho Me ensinou a tomar conta dele Então tinha que alimentar todos os dias Trocar as folhas Manter o frasco limpo Eu fui vendo o bicho crescendo Trocando de pele Até que um dia eu achei que o bicho estava doente Porque ele não se mexia mais Não queria comer mais E aí eu me lembro de esperar Ele voltar do trabalho naquele dia Toda ansiosa Eu achei que meu bichinho ia morrer Ele falou Não, filho Vai acontecer uma mágica Ele me disse Só observa o que vai acontecer Não mexe no bichinho E vamos ver o que vai acontecer E no dia seguinte, provavelmente Quando eu fui ver o frasco com a lagarta Eu já não achei a lagarta Eu achei uma pupa Então você imagina isso Para uma criança de cinco anos Que mágica que é Aí ele tiramos a pupa de dentro do frasco Ele me ensinou que tinha que ficar no escuro Que não podia mexer Mas que todos os dias eu fosse lá E observasse o que estava acontecendo E passaram, sei lá, duas semanas Ao invés da pupa Eu achei uma borboleta no lugar Então isso foi uma coisa Que me marcou muito profundamente E certamente despertou a cientista Que hoje eu sou Quase como uma brincadeira de criança Vamos dizer assim Então, em 1962 Ele recebeu o título de Master of Sciences Da Ieiro E em 1963 retornou ao Brasil Onde assumiu a chefia Da sessão de fisiologia animal Do Instituto Biológico de São Paulo E trouxe de forma pioneira A psicofarmacologia ao país Além dos estudos da cannabis sativa O trabalho dele com cannabis Quando ninguém trabalhava com cannabis Ele tem mais de 50 trabalhos científicos Publicados com esse tema Ele fez contribuições muito importantes Principalmente na década de 70 Quando ele observou pela primeira vez Os efeitos benéficos Que o óleo da cannabis tinha Sei que um pouco depois Já na década de 80 Foi quando os princípios ativos Foram isolados Então ficou claro que Outros compostos e não O delta-9-tetra-I do canabinol Que é o princípio Mais atividade psicotrópica Vamos dizer Era responsável pelas atividades Medicinais E aí foi que o canabidiol Se tornou realmente conhecido E importante pelos seus efeitos terapêuticos Quando ele foi secretário de Vigilância Sanitária O primeiro movimento dele Dentro da secretaria Foi convidar vários cientistas E mostrar e discutir os efeitos da cannabis E vários deles não se contentaram Ele se sentiu fracassado nisso E isso foi em 1995 Isso, em 95 Ele queria que essa condição que ele iniciou Fosse dado continuidade Que a planta fosse reconhecida Ou tivesse um lugar diferente Que ela tinha No arsenal terapêutico Que ela tinha propriedades farmacológicas Extremamente importantes Mas ele não conseguiu E não conseguiu muito mais Por conta de que a classe médica Naquele momento Não estava preparada Para mexer com o cannabis E desse desapontamento Surgiu a segunda linha de pesquisa Do professor Carline Quando alguns anos mais tarde Ele iniciaria os estudos Com outras plantas Da rica flora brasileira Sempre se mostrando presente Entre o laboratório E as políticas públicas Quando eu cheguei Em 1988 E conheci o professor Carline Que ele estava naquele momento No departamento de psicobiologia Eu vinha da Amazônia Com uma série De plantas Conhecidas pelos ribeirinhos amazônicos Mas ali a gente não tinha um foco Como eu estava explicando Na psiquiatria No sistema nervoso central Nas plantas psicoativas Que são aquelas Que alteram a atividade da mente E como o professor Carline Estava em um departamento De psicobiologia Ele falou Não, esquece esses dados E vamos começar a estudar Novas populações Que tenham Esse tipo de conhecimento Então plantas Que aumentam a atividade da mente Diminuem Ou mesmo que perturbam Que são o que a gente Erroneamente chama de alucinógenos Mas a gente sabe Que não são só São as psicodislépticas Um nicho de psicoativos Então vamos estudar Outros biomas Que o professor Schultz Não tem estudado Foi o maior etno-farmacólogo Que a gente teve Ele estudou muito No noroeste Da região amazônica Colômbia, Brasil, Venezuela Às plantas psicoativas Então a gente pensou Vamos então estudar Outros biomas E outras culturas Para a gente A partir desse levantamento Podermos fazer os estudos Aqui no laboratório Com os ratos Então a gente tentou Eu e o professor Juntos A partir de estudos Etno-farmacológicos Ou seja, estudos de campo Junto com indígenas Quilombolas Caissaras Ribeirinhos amazônicos Como favorecer Como encurtar Digamos assim O caminho O longo caminho Que se tem Para o desenvolvimento De novas drogas Sobretudo na psiquiatria Quando eu estava No Ministério da Saúde Estava como secretário De Ciência, Tecnologia E Inovação de Saúde Do Ministério E Carline fez contato Comigo Para Queria conversar Naquele momento Ele estava Empenhado Numa luta No sentido De fazer Com que houvesse Um equilíbrio Um bom senso Na proteção Dos direitos Da biodiversidade Por parte Dos povos originários Dos indígenas E por outro lado No outro prato Da balança A necessidade De se Digamos Deixar a floresta Em pé Fazendo com que Princípios ativos De Novos fármacos Enfim De moléculas Bioativas Pudesse também Ser contemplado Mas ele foi Falar comigo Do ponto de vista De que o Ministério Da Saúde Pudesse apoiar Também Essa Digamos Essa Aí mais uma luta No campo Político De haver Um equilíbrio Maior Que efetivamente Naquele momento Não existia Quer dizer A correta Valorização Dos direitos Dos povos Originários Ela não pode Se contrapor Ao avanço Da ciência Ao menos Da ciência Séria Que a ciência Que Carline Sempre fez Em 2014 Em 2014 Saiu um Memento Com fitoterápicos E foram disponibilizados Quatro fitoterápicos Na rede pública De saúde De São Paulo E entre eles A maitena E disse Olha Uma planta Estudada Pelo professor Carline E colaboradores Com a ação Antilceragás Que eu estou aqui Do lado De uma espelha santa Olha Tem um fruto Aqui Mas vamos voltar um pouco E recapitular Essa linha do tempo Em 1964 Carline deixou O Instituto Biológico Para assumir A chefia Da disciplina De farmacologia Da Faculdade De Ciências Médicas Da Santa Casa De Misericórdia De São Paulo E em 1971 Retornou A Escola Paulista De Medicina Onde fundou O departamento De psicobiologia E chefiou A disciplina De psicofarmacologia Foi ele também Que criou As primeiras regras De ética Para pesquisa clínica O país não tinha Ele criou Uma resolução A resolução Número 1 De 1988 Ele cria Ele e alguns Professores Da escola Ele cria As primeiras Regras éticas Para fazer Pesquisa clínica No país Inquieto Uma mente agitada Em busca de mudanças Em 1995 Carline assumiu O cargo De secretário Internacional De Vigilância Sanitária Do Ministério Da Saúde Carline foi além Da Escola Paulista De Medicina Além da Universidade Ele teve um papel Fundamental Junto ao Ministério Da Saúde Na época Do primeiro governo Fernando Ricardo Cardoso Quando o ministro O ministro Adib Jateni cuidava Da saúde E levou o Carline E o Carline Levou uma grande equipe Do qual eu me orgulho De ter feito parte Foi a equipe Que terminou Ajudando a constituir A Anvisa Que teve o Gonçalo A Anvisa Como presidente E quando a gente vê A Anvisa hoje Tratando de desenvolver Que precisa ser desenvolvido E defender a sociedade A gente tem sempre Que lembrar do Carline Dentro da Vigilância Sanitária Ele criou um grupo Para transformar A Vigilância Sanitária Numa agência Ele saiu Entrou o ministro Serra Que usou o projeto dele Que já estava pronto E montou a Anvisa Que foi se aprimorando também Mas o projeto foi dele Eram tempos muito difíceis De todas as maneiras Mas o Carline Nunca se deixava vencer Para defender O que precisava ser defendido Algumas vezes Ele foi mesmo ameaçado De prisão Porque advogados Tendenciosos Terminavam por entrar Nos tribunais E que iam que ele Como a autoridade Que tinha no Ministério Da Saúde Fizesse isso ou aquilo E não se negava Fechou mais de 200 Laboratórios farmacêuticos Na época Nós fomos ameaçados De tudo quanto é lado Por conta desses fechamentos Que ele fez Mas hoje Se hoje a gente Tem indústrias farmacêuticas Tanto nacionais Como multinacionais Dentro do país Se deve A tudo que ele iniciou Aonde ele vai E onde ele foi Ele fez a diferença E criou e marcou Ele criou A inspeção O certificado De boas práticas De fabricação Então todas As empresas Só conseguiriam Fabricar E registrar Esses produtos Se seguissem Regras de boas práticas De fabricação Os produtos farmacêuticos A corrupção Era mais alta A propina A propina era maior Os correlatos A propina Era menor E o Carline Aos poucos Foi junto Com esse grupo De pessoas Tratando de melhorar Quando a gente Vê o Brasil Ainda ruim Assim Às vezes a gente Esquece Como se melhorou E como se lutou Para essa melhora O Carline Representa isso Eu lembro Quando o Carline Em Brasília De novo Isso é Governo Fernando Henrique Cardoso Um empresário Vai a Brasília Conversar com ele Como autoridade Do Ministério da Saúde E depois de uma conversa Vai embora E o Carline percebe Que ficou um embrulho Dentro da sala Ele abre esse embrulho E está cheio de dinheiro Dentro Ele imediatamente Pega o telefone Manda a segurança Da portaria Barrar o empresário Lá embaixo Ele ainda brincava Dizia Ainda tem que Naquele dia O telefone funcionou Pega o empresário Leva para a sala dele O empresário fala Mas se o senhor achou pouco Eu dou mais Quer dizer Essa era a filosofia Do pessoal Que é o Ministério da Saúde E É divertido Mas é triste Esse era o Brasil Que o Carline Sempre lutou contra Após o período Na vigilância sanitária Em 1997 Carline retornou A Unifesp Como professora Aposentado E fundou o Centro Brasileiro De Informações Sobre Drogas Psicotrópicas Também conhecido Como Sebride Quando ele retorna Para a Escola Paulista Para a Unifesp Ele mesmo Como professor Aposentado Ele vai exercer Atividades Na área do ensino Da pós-graduação Da extensão De pesquisa Praticamente Em tempo integral E publica muito Ele participa De muitas teses Ele mobiliza Muitos estudos Ele coordena Grandes Investigações Nessas duas linhas Na linha Das plantas medicinais Dos sintoterapicos E na linha Das pesquisas Que o consagraram Internacionalmente Principalmente Que são Das drogas psicoativas Em particular Da cannabis Aulas que ele dava Para a graduação Eu não tinha Obrigação nenhuma Eu já tinha assistido Mas eu ia Aí ele falava Mas você está fazendo O que aqui de novo? E eu lá Anotando Porque era fantástico Cada aula dele Nunca era igual O professor Carline Nos proporcionava Um ambiente De contato constante Com os principais Pesquisadores Internacionais Da área Que convidados Pelo professor Carline Passavam um tempo No departamento Destaco também Uma outra ocorrência Que eu reputo Das mais importantes Que foram Que eram Na verdade Os dois horários Diários de café Um na metade Da manhã E um na metade Da tarde Onde o professor Carline Reunia Informalmente Todos os docentes E alunos Do departamento E onde Discutiam As pesquisas Que estavam sendo Realizadas E onde Nós aprendemos Muito Mas ele Nesse período Você veja Ele ajuda A montar Um novo departamento Em Diadema Na área Da farmácia Ele se vincula Ao programa De pós-graduação Em saúde coletiva E ele consegue Ao mesmo tempo Fazer alguma coisa Que é muito difícil De maneira geral Na trajetória acadêmica Que é conseguir Unir A pesquisa Básica Com a pesquisa Aplicada Então ele era Alguém que conseguia Desde Esmiuçar As suas análises Na bancada Mas ao mesmo tempo Tratava Tratava das políticas De saúde De saúde mental Das políticas Para as substâncias Psicoativas Então é É um raro Exemplo De um cientista Que consegue Transitar Em muitas áreas Eu sou da área De política Planejamento E gestão E é muito interessante Porque ele já Muito adoecido Já Eu era Do sua última Doutoranda Eu acabei Tendo o privilégio Ou a honra Na verdade De poder Finalizar A orientação Da sua última Orientanda De doutorado E era uma tese Que começava Com um estudo De medicamentos Para controle De fissuro E usuário De crack Mas que Se concentrava Em boa parte Foi motivo Pelo qual Inclusive Eu acabei Assumindo A coordenação A orientação Desse doutorado De substituição A ele Se desdobrava Numa análise Da política De organização De atenção Às pessoas Usuárias De crack Então assim Essa polivalência Do professor Carline O tornava Ainda mais especial O tornou Ainda mais especial Na Dunifesp Era um momento Ele chega Para a associação Dos docentes Logo depois Que da experiência Dele junto Ao Ministério Da Saúde A Agência Nacional De Vigilância Em Saúde E ele Quando ele Conversa Comigo Ele diz assim Rose Eu tenho Muita coisa Para contar E eu preciso Contar O que Que eu vivi Nesse momento Quais foram As coisas Que eu aprendi E aí Ele entrou Na associação Dos docentes Com a gente Como diretor Ele Fizemos Algumas Atividades Do retorno Dele Mas depois Nós entramos Na pauta Do dia a dia Dos professores Então ele Participou Junto com a gente De algumas eleições Para reitor A gente fez um movimento Muito interessante Num momento Onde havia Já quase certo Que nós teríamos Apenas um candidato Para reitor E ele falou Não Vamos fazer um debate Mesmo assim E foi com ele Que a gente Fez então Uma operação De consulta A toda a comunidade De que temas A comunidade Gostaria de ter Serem discutidos E que pessoas A comunidade Gostaria de escutar O debate Sobre aqueles temas Que a comunidade Tinha escolhido E foi um evento Maravilhoso Nós tivemos Um candidato único Mas com aquilo A gente mexeu Na universidade No movimento O professor Carlini É uma pessoa Do movimento E também Ele sempre defendeu A democratização Interna Das instâncias Das diferentes instâncias Na nossa universidade Ele sempre foi favorável A termos Os votos Dos estudantes Os votos Dos técnicos A inserção A valorização Dos técnicos Então ele sempre Ele sempre teve Um pensamento Da democratização Da instituição E nesse sentido Ele sempre foi Vanguarda Porque os colegas A maioria dos colegas Da geração dele Não tinham Esse pensamento Então ele sempre foi Também uma liderança Neste sentido De puxar esta discussão Dentro da universidade Então ele sempre falava Das pessoas invisíveis Da necessidade De darmos voz A aqueles Que não tinham Pessoas invisíveis Essa sempre foi Uma preocupação De Carline Que mesmo sendo Um pesquisador De alta estirpe E com histórico gigante Se manteve envolvido Com pessoas De todas as classes E ele mesmo Já professor titular Ele Ele decidiu Que ele tinha Que alfabetizar Adultos Foi exatamente Isso que ele fez De noite Ele ia Numas escolas Na igreja Na verdade Era um curso De alfabetização Feito por uma igreja Ele ia lá Dar aula E aí Nós convidamos O Carline Para fazer Uma aula pública Na rua Nas imediações Do Hospital São Paulo E eu nunca me esqueço Que o pessoal Da manutenção Da Escola Paulo de Medicina Trabalhador Humilde Dos seus trabalhos Manuais Nós pedimos Que eles construíssem Um tablado Para o Carline Poder falar E todos eles falaram Para o professor Carline Com certeza Nós vamos construir Um tablado Para ele falar Para nós E ele fez uma Eles construíram Um tablado Na rua A rua Ficou lotada E ele falou Fez uma aula Pública Sobre a universidade Sobre a ciência Quando ele entra No departamento A gente Nós temos Atividade Na graduação Da medicina Do primeiro Até o quinto Ano da medicina E ele participa De uma disciplina Uma unidade curricular Nossa Que é sobre O sistema único De saúde Onde os estudantes Vão fazer visitas Inclusive A comunidades E a serviços De saúde E ele No alto Já da sua idade Como professor titular Como professor emérito Ele fala Não Eu quero ir para campo Eu quero ir conhecer Um serviço Eu quero ir conhecer Essa comunidade E ele vai Com os alunos Do segundo ano Então Para discutir O que a gente chama De RAPS Que é a rede De atenção Psicossocial E essa é uma experiência Que marca o Carline Porque como um estudioso Das drogas Das substâncias E quanto elas Estão presentes Na nossa vida De quanto elas Podem inclusive Nos ajudar No viver O Carline nunca Acho que Tinha tido Poucas oportunidades Ele adentrou Mesmo Uma comunidade Que utilizava A droga Em diadema Embaixo Dos viadutos De diadema E o relato Que ele faz Disso Que ali era Uma casa Onde as pessoas Conversaram com ele O receberam Na sala Então assim Um professor titular Ir para campo Junto com o aluno Do segundo ano Com toda A generosidade Do seu saber E disposto a aprender E é com essa visão De igualdade Que nós retornamos Um pouco no tempo Até 1978 Quando o professor Carline Ajudou a fundar O curso de psicobiologia No Rio Grande do Norte A partir de uma ideia Inovadora Em vez de Dos alunos Saírem das suas universidades Teóricas Para São Paulo Ambiente já todo preparado Forte Escola paulista Não precisa Dispensa comentários E aí depois volta E não consegue fazer Por que não fazemos O contrário Os professores Saem da escola paulista Vão nas universidades Onde o grupo De alunos Estenha Esteja Vê todas as condições De trabalho Existem lá Tenta conseguir Melhorar isso E desenvolve Seus cursos E suas teses Na universidade De Olímpia Foi essa ideia inicial E que foi executada A partir de 1978 O Carlini O Carlini tinha Também com a sua Sempre presente Capacidade de interação E de desenvolver Coisas novas Ele tinha acabado De assumir o compromisso De desenvolver Essas atividades dele A psicobiologia Na universidade federal Do Rio Grande do Norte Então ele assumiu lá A experiência com esse grupo E me pediu muito Que eu ajudasse Na administração de aula Na coorientação De estudantes Com quatro alunos Todos professores Da universidade Em 1978 Eu fazia o sexto ano Do curso de medicina Fui aluno Ou vinte Então quatro professores Da universidade Se matriparam Em janeiro de 1978 Carlini chega Na universidade Na sua bagagem Trazendo ratos De laboratório Para servir Das primeiras matrizes De boa qualidade E se iniciou Com Já estava Combinado Que em 1978 Seria mais a teoria Setários Instituições E montar Tentando vender A ideia Para o CNPq Para a FNEP Na época De montar Uma infraestrutura Que possibilitasse O desenvolvimento Das teses Na própria UFRM Isso seria fundamental Porque ao término Dessa formação Inicialmente Com um convênio De dois anos Somente Para mestrado As pessoas Tinham condições De continuar O seu trabalho Já que tinha desenvolvido No próprio laboratório Foi solicitado Ao final de 80 Renovação Por mais quatro anos Desta feita Ampliando Para doutorado Os quatro professores Se matricularam Nesta época Já estava formado E iniciei O meu mestrado Em 84 Praticamente Já tinha Quatro doutores Eu estava Já iniciando Também meu doutorado Já tinha iniciado Em 86 Já tinha se formado Seis doutores E o convênio Foi terminado Normalmente Mas com a escola Paulista de medicina O grupo Do professor Carline Dando um Um apoio Apoio de como Consultores Enfim E A gente iniciou Um curso De pós-graduação Conseguimos aprovar Experimental Na UFRM Existente até hoje Com boa avaliação Pela CAPES Com apoio deles No que fosse necessário Hoje o curso Dado Um curso De pós-graduação Em psicobiologia Ele é dado Na UFRM Desde 84 Era nível De mestrado Mas em fevereiro De 2018 Um episódio Ficou marcado Na história Do professor E de outros Pesquisadores Quando Carline Foi surpreendido Por uma intimação Ele precisava Comparecer A uma delegacia Em São Paulo Para prestar Esclarecimentos Sobre suposta Apologia Ao crime Como todo mundo Sabe Não muito Antes da Morte dele Ele realmente Teve um problema Mais sério De ser considerado Uma pessoa Que Difundia O uso Da maconha Chegou Ascentimado Só não Foi preso Pela A idade Avançada Dele E também A gritaria Enorme Da comunidade Na defesa Dele Foi um movimento Muito bonito Porque foi Um clamor Internacional Foi manchete Das principais Revistas Científicas Do mundo Afora Comentando Esse episódio Lamentável Que a gente Teve que viver Aqui no Brasil Notícia Terrível Que nós Tínhamos tido E nós Queríamos defender O Carline De um ataque De um ataque Como esse E nós Organizamos Um grupo Grande de pessoas Organizamos Uma Uma Um ato Muito bonito Que foi Na escadaria Do Leitão da Cunha Que é um lugar Emblemático Para nós Da Escola Paulista De Medicina E Tínhamos Tantas pessoas De tantos lugares Diferentes Além Dos próprios Estudantes Da Escola Paulista De Medicina Da Unifesp Professores Da escola E de outras unidades Da Unifesp Porque o Carline Porque o Carline É isso Ele é Ele é Universal Ele não é De um lugar Ele é De muitos lugares E ele fez Muitas coisas Para muitas Muitas pessoas Então Muita gente Veio Mostrar O seu apoio E a sua E a sua Vontade De Proteger O Carline Dos ataques Então Nós tivemos Esse ato E ele estava lá Num determinado momento Ele É um pouco Mais difícil Para ele ficar em pé Mas ele fez questão De ficar em pé Pegar o microfone Aí Um dos colegas O Renato Que trabalha Trabalhou com ele Tantos anos Trabalha Com as coisas E é um dos Uma das pessoas Que felizmente Continua O legado Que ele deixou O Renato Fileve Tentou segurar O microfone dele Para ajudá-lo E ele falou Que ele não aceitava Ele não queria Que ninguém Segurasse o microfone Um fato interessante É que ele não deixava De ao se defender Defender também Os colegas Os companheiros Que estavam junto Com ele Que também tinham Recebido a denúncia E que não tinham ainda O peso acadêmico Científico dele Então Isso mostra também A solidariedade Do Carline Ele sempre lutou Contra tudo E contra todos Para isso Então essas lutas Elas ensinam a gente Por isso que eu disse Se o projeto Não deu certo Por um lado Mas o que ficou De mensagem É a luta Eu não vou desistir Não é porque Me ameaçaram Disso De aquilo Que eu vou parar Não, eu não vou Eu vou continuar A mesma coisa Com a maconha Então são tabus Que a sociedade Impôs Políticas Impuseram E nós vamos O que fazer? Vamos nos rebaixar? Não Com elegância Com responsabilidade E com respeito Nós temos que continuar Porque esse é o papel Do pesquisador O papel do cientista É esse É ser polêmico É desbravar Não é ficar dentro Do seu laboratório Concordando com todo mundo Isso é político Foram anos Dedicados à ciência E ajudar a mudar A vida das pessoas O professor Carline Teve aproximadamente 300 trabalhos Científicos publicados Mais de 50 orientações Entre mestrados E doutorados Pesquisador emérito Pelo CNPq Professor emérito Pela Unifesp Membro titular Da Academia Brasileira De Ciências E Gran Cruz Da Ordem Do Mérito Científico Entre muitos Outros prêmios É impossível Mensurar o número De pessoas Que foram impactadas Pelo seu trabalho E dedicação Eu acredito que talvez Isso é muito O quanto que cada Grande figura Nos afeta É da ordem Muito singular Mas eu acredito Que O maior legado Dele Tenha sido De demonstrar Na prática E que ser Um grande cientista Não significa Se alienar do mundo Que um cientista Deve ser um cidadão Do mundo E para o mundo A mensagem Que eu acho Que o Carline Deixou No final Da vida dele É de um Contínuo Otimismo Apesar de tudo Apesar da idade Apesar das doenças Dele E de todo O sofrimento Que não foi Pequeno Nos últimos tempos Ele sempre Foi otimista Ele sempre acreditava No amanhã E ele sempre Acreditava Que Coisas novas Iam acontecer No país Então Isso é uma mensagem Que eu acho Que também A gente tem que Lembrar E seguir Essa mensagem De otimismo Inclusive otimismo Político Que o Carline Sempre teve Ao fazer isso O Carline Nos enchia de esperança E nos enchia De amor Mesmo Para Tocar a vida Em frente Por mais Que as dificuldades Estivessem lá E estão agora Acho que é um Momento Inclusive Em que o Brasil Precisa De figuras Como o Carline E se ele não está Mais aqui Junto conosco O legado dele está E aí nós temos que Fazer cumprir Esse legado Transformar Esse Brasil Voltarmos a ser Um país alegre Como sempre fomos Cheio de potência E com muito amor Como o Carline Sempre Não falava Disso Necessariamente Mas ele Nos afetava Com o amor Dele A ciência A vida Olha eu acho Que uma coisa Muito Muito importante Que ele Que ele passou Acho que para as pessoas Todas que trabalharam Com ele E comigo também Ele passou Essa Essa Noção De que você Não precisa Nem muito dinheiro Nem muito Equipamento Nem muita Infraestrutura Sofisticada Para fazer uma boa ciência Boa ciência Se faz com boas Cabeças Se faz com boas Obrigado.